Você acha que tem um pouco disso hoje, dessa galera ficar com medo de ser cancelada? Tem. Cara, eu, antes de começar o Big Brother, essa edição, né, 23, as pessoas vieram pra mim e perguntaram assim, e aí, Ad, por que que tá sabendo desse Big Brother aí? Como é que vai ser e tal? O povo corre do cancelamento, né? É, eu achava que, assim, por dois anos, a edição, ela teve que ser tudo por videochamada. Desculpa, a seleção, a seleção, né, dos participantes, teve que ter... Foi por videochamada. Foi por videochamada. E é muito difícil, você sentiu ali o tato, o feeling das pessoas cara a cara. Aí você aqui, você tem a impressão de mim aqui, real. Não sinto o seu perfume, é isso? Isso, isso. Entendi. E pra produção foi muito ruim. Eu tenho um contato ainda com alguns produtores lá do Big Brother, viraram amigos, e eles falam, cara, foi muito difícil a gente pegar a pessoa no tato ali, que é o de costume ser feito. Compreendo. Entendeu? E pra essa edição, parece que o Boninho até passou do ponto. Inclusive vazou aí alguma coisa que ele fechou a seleção daqui de São Paulo, porque ele se estressou dentro do hotel, aí vazou. Ele é esrotão mesmo, não? Não, gente boa. Não, mas ele arranca de você aquilo que você não quer mostrar. É, como? É, meu irmão, aguçando você, estigando você. Ele é, meu irmão, a cadeira elétrica é sinistra. Entendeu? É sinistra. Só que o que é o ideal? Isso é dica. Agora vai uma dica. Você não precisa enfeitar o pavão, como a gente costuma falar, porque eu falo muito em ditados. Ex-jogador de futebol é assim, tem muito, né? Entendi. Tem muito dialeto. Entendi. Não precisa enfeitar o pavão. Você demonstrar aquilo que todo mundo hoje faz, conteúdo. Não. Você, pra convencer a produção, principalmente na cadeira elétrica, de que realmente quer entrar na casa do BBB, você tem que convencer eles. Como é convencer? É ser você. Não muda isso do início, quando você chama pra entrevista, até o final, que é a última coisa do cadeira elétrica. Não mude. Porque se você mudar uma vírgula, eles te cortam. Entendeu? Voltando. Então, assim, as pessoas inventam muito, fantasiam muito. E eu, como soube dessa seleção desse ano, eu achava que iria dar certo. Inclusive, eu até expressei essa opinião nas minhas redes sociais. Falei assim, cara, vai ser uma das melhores edições, porque o homem foi pra cima. Ele foi em quase todas as eliminatórias, pô, no Brasil. Ele foi em Belém, veio em São Paulo, foi no Rio, foi no... É, então é melhor, na próxima vez, ele ficar só no Rio. É. Só que aí deve ter... O tiro saiu pela colada. Por quê? Porque os participantes que dê... Pra poder ter entrado, devem ter ludibriado ele, não vou dizer enganado, né? Porque todo mundo se engana, é normal, ser humano, ser humano é assim. É... Que fez com que ele acreditasse que iriam lá jogar o jogo. Mas, meu irmão, a gente viu que não foi. Não foi isso. A gente tá vendo que não é isso. Entendeu? E quando você tem os camarotes se destacando mais que os pipocas, meu irmão, é edição flopa na hora. Flopa. Na hora. Na hora. Eu gosto do camarote. Eu gosto. Eu gosto do artista. Eu gosto de misturar anônimo com o artista. Gosto. Eu gosto. É uma química boa. Ó, não, no 21 tiveram tantos artistas e olha só quem ganhou. Uma anônima. Mas é porque se impôs. Né? Porque se impôs. Então não dá, não tem absolutamente nada a ver. Então por isso que eu digo. Então eu acho que tem que ter artista. E aí ele não quis colocar artista bombado esse ano, artista tal. Por quê? Porque o pessoal realmente entra com medo de ser cancelado. Então eu dei uma sugestão aqui pra Clarissa. Inclusive eu quero dar essa sugestão pro Carelli. Quando ele vier aqui. O que você acha? Por exemplo. Quando você ser selecionado pra ir pra um reality show. É obrigado a desativar sua rede social. Ponto. Sua rede social só vai ser reativada quando você sai. E você não pode ter administrador. Voltar à história de Big Brother raiz. Entendeu? De reality raiz. Onde os fãs torciam por ele. Se ele vier aqui, dessa forma eu tô dentro. Entendi. Fala pra ele que eu vou até de graça. Entendi. Por exemplo. Por quê? Dessa forma eu vou em qualquer... O que eu acho injusto. Mudando aquela pergunta, Clarissa. Se eu participarei de outro reality. Dessa forma que ele falou. Ah, e melhor ainda. Aí seria melhor de fato pra mim que eu iria pra todos. De graça, tá? Se fosse a votação por telefone. Paga. Não sei. Paga. Mas daí também você já quer demais, né? Paga. Então é mais fácil a gente voltar no período neolítico e fazer lá na época das cavernas. Não, mas olha só. Fazer um BBB ser o Big Brother nas cavernas. Mas hoje dá muito bolt. Hoje dá muito bolt. Pessoas que, sabe, nem assistem o programa. Ah, não sei. Isso é verdade. Então ali, olha, você vê, votando, sabe? Não sabem nem o que estão falando. Você vai teautres. Tenho resto depois de dan ממ�is. Eu tô abalando. Eu tô acabando.